Olá, muito boa tarde pra você, uma boa quarta-feira, badá, tudo certo? A gente tem que olhar pro futuro com esperança ou... Não, com esperança. Com fé e com coragem. Com fé e com coragem, né? Esperança, esperança de que Gilmar Dalposo e João Carlos Maringá possam colocar as Chapecoens no rumo certo. Será que vai? Olha, o desafio deles é grande, mas eles são grandes também, né? São. São grandes, eles são grandes, eu acho que eles estão preparados pra esse desafio aí. Eu, particularmente, gostei da escolha do Gilmar Dalposo, da sua comissão técnica e do João Carlos Maringá. Muito melhor eles do que, com todo respeito, o Mazola Júnior e o outro lá, aquele... Marcelo o quê? Marcelo Chamusca. Não, não, o diretor executivo ao Marcos Início Beclima? Não, não, o segurado. Marcelo o segurado. Então, entre alguns nomes perigosos que estavam sendo citados, mil vezes Dalposo e Maringá. É isso, gente, Chapecoense tem um novo treinador, né? Você já acompanhou no Balanço Geral de ontem, a gente trouxe a informação, e o Gilmar Dalposo é o novo técnico da Chapecoense. Na verdade, não é tão novo assim, né? Já vai pra quarta passagem aí pela Chapecoense. Esteve nos acessos na Série C em 2012, na Série B, né, pra Série A em 2013. E também livrou o clube do rebaixamento em 2022. No ano passado, ele teve um trabalho mais discreto. E agora, em 2024, chega com uma missão parecida com a de 2022, que é livrar a Chapecoense da queda pra Série C. Porque chega com ele o auxiliar técnico Emerson Nunes, apareceu na tela ali, e também o preparador físico Jaelson Ortiz. É a comissão técnica que trabalhou aqui em 2022. Além do Gilmar Dalposo, a Chapecoense anunciou a volta do João Carlos Giovanás, o Maringá. Vai ser o executivo de futebol, né, um cargo até diferente aí que ele já ocupou na Chapecoense. Foi vice-presidente de futebol entre 2011 e 2014. Foi gerente entre 2017 e 2018. Além de ter sido jogador e técnico do Verdão na década de 90. Então, o João Carlos Maringá, o João Carlos Giovanás, tá de volta a Chapecoense, Badá. O Chapecoense tá apostando na identificação dessa dupla, que já trabalhou junto. A gente falou ali, né, vice-presidente de futebol, era o Maringá. Numa época em que o Gilmar Dalposo teve muito sucesso, quase 100 jogos aqui, né, da Série A, da Série C até a Série A. E agora é uma missão diferente um pouco. É, é o Maringá, meu amigo Maringá. Eu sou muito amigo do Maringá, gosto muito dele, do tempo que ele era jogador ainda. E acabou a moleza do futebol e com o Harry Johnson, lá em Balneário Camboriú, né. Porque ultimamente a vida do Maringá tava difícil, prainha, bem mais tranquila, prainha. Ele tava precisando de alguma coisa pra se incomodar. Fute tava precisando de alguma coisa pra se incomodar, tava muito acomodado o Maringá. E nada melhor do que a Chapecoense nesse momento aí, que é um grande desafio. Mas é aquilo que o Dudu falou, eu acho que é uma dupla que tem o DNA da Chapecoense, que tem identificação com a Chapecoense, que tem história com a Chapecoense, que conhece o ambiente, que conhece o clube. Claro que agora é uma outra diretoria, o Gilmar Dalposo já trabalhou com essa diretoria. A última passagem não foi boa no ano passado, durou pouco tempo até, né. Mas se o Gilmar Dalposo se dispôs a voltar é porque ele entende que ele pode ainda ajudar a Chapecoense a sair dessa situação. E eu, acima de tudo, é uma dupla que conhece bem o clube e que impõe respeito. Que eu acho que era isso que tava faltando no vestiário da Chapecoense. Alguém que impusesse respeito. E eu acho que o Maringá, com o perfil que ele tem, e o Dalposo também, eu acho que são os caras certos para esse momento e a última cartada da diretoria para tentar salvar o ano. A gente vai torcer muito por eles, como torcemos por todos que são contratados pela Chapecoense. Mas de momento, de minha parte, foi uma decisão acertada por parte da diretoria, a contratação e a volta do Dalposo e também do Maringá. Tô contigo, Badá. Inclusive, se o Maringá não volta, o Dalposo não voltaria também. Ah, mas é porque eles já conhecem a casa. Quando a gente falava, né, o Dalposo não queria e tal, o que muda? Agora, só que é o seguinte, eles têm que ter autonomia, né? Eles precisam ter autoridade e autonomia para colocar a casa em ordem, para ver o que precisa mudar dentro do vestiário da Chapecoense, dentro do futebol da Chapecoense. Então, vamos torcer para que eles ainda consigam salvar a temporada da Chapecoense e o primeiro ano desta diretoria que está no comando do clube. Sucesso para a dupla aí, né? Com toda a movimentação aí nos bastidores, né? O jogo que ocorre hoje à noite contra o América Mineiro ficou até um pouco esquecido. Só que a Chapecoense entra em campo contra um clube da parte de cima da classificação para tentar voltar a somar pontos aí na Série B. O time vai ser comandado pelo Celso Rodrigues, vai ter também o Rafael Lima ali como auxiliar e algumas mudanças no time. Provável o time da Chapecoense, para a gente debater um pouco aqui esse time. Léo Vieira no gol, Marcelinho na lateral direita, Bruno Leonardo e a novidade João Paulo, Mancha na lateral esquerda, no meio de campo. Ontem treinou o Tarek, Foguinho e Neilton. Aí no ataque, sabe que tem aqueles ataques, Badá? Lá no Real Madrid? É, o MSN, o BBC, aqui da Chapecoense é o MMM. Marcelo Júnior, Marcinho e Mário Sérgio. Um N e quatro N. Três N. É que o Neilton vai mais meio campo, está treinando mais com o N. É, mas ele não marca ninguém, né, cara? Ele não marca ninguém. Aí é que é a minha preocupação. É uma escalação ofensiva. Para mim é praticamente um 4-2-4. O Léo Vieira, que não joga muito tempo. João Paulo, que não joga muito tempo. Primeiro era o Remir, daí saiu. Agora é o Tarek. Aí, quatro atacantes. O Foguinho, que a gente não sabe bem certo se ele marca, se ele arma ou se ele ataca. Não vem uma grande fase. Às vezes não faz nenhuma das coisas. O Neilton foi muito mal na sua estreia aqui. Por isso que eu, na minha parte, eu entenderia que deveria colocar mais um meia, quem sabe mais dois meias. Desses atacantes aí, na última partida, o que foi melhor foi o Marcelo Júnior, que é o Marcelinho que veio lá do Concorde. Mário Sérgio, acho que merece uma oportunidade. Mas é um esquema bem faceirinho. O América Mineiro joga no 4-4-2. Tem até três volantes no meio de campo. Não perdeu dentro de casa. Está oito partidas sem perder. E precisa da vitória para voltar para o G4. Está em quinto agora. Então é um jogo muito complicado. Mas o Celso, às vezes, tem estrela. Tomara que seja numa noite iluminada aí para surpreender e, quem sabe, voltar com uma vitória, por que não? E entregar para o Gilmar Dalpozo na sexta-feira, num ambiente mais calmo, mais tranquilo, com uma esperança maior. É hoje aquele crimezinho, na verdade. É aquele crimezinho do Celso São, do Rafael Lima. Vão se reunir tudo, né, cara? Essa turma nos remete a 2013, né? Dalpozo, Maringá, Celso Rodrigues, Rafael Lima. Essa turma aí esteve num grande momento da Chapecoense. E eu acho que é por isso que a gente tem uma esperança de que possa dar certo novamente.